Hum, 2020, ah, 2020, é um ano de saudade, quantas perdas, a TV Globo, um dos maiores canais de TV do Brasil e do mundo, também sofreu em 2020, a gente perdeu atores, jornalistas, apresentadores, gente que sonhou e que nos fez sonhar, confira então esse vídeo com vários, muitos profissionais da TV Globo que nos deixaram e vão deixar muita saudade, essa é uma homenagem a anônimos e famosos, amantes da TV, quanta saudade, bloco social. Amém. 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 Nem vou poder te dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê Qual a razão Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Amigo, aleluia, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto